Eu sou veloz em quatro patas e ainda vou, meu irmão. Boa, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Isso aí. Portas malucas. Já vou direto pra porta aqui que eu sei que vai abrir. Meu Deus, já estão me segurando, velho. Que saco. Nossa. Foi no meio. Foi no meio, foi no meio. É bem random isso, cara. Nossa, levei uma placada na cara. O bagulho é que salta da porta? Foi na minha cara, velho. Ai, ai, que aglomero da porra. Ah, essa eu não vou conseguir, mano. Não, a gente tá juntinho, consegue? Olha isso, os caras me pisotearam. É 40, cara, tranquilo? Sem dó, cara. Boa, galera. É isso aí. Eita. Dos ovinhos, dos ovinhos. É dos ovinhos, tem que colocar dentro da nossa caçapada. Que time a gente é amarelo, será? Vamos lá, joga aí, joga. Ah, já roubaram, meu Deus. Olha esses caras, mano. Eu sou do teu time, velho. Respeito. Pega. Sai. Ei, soltei uma lá dentro. Pega o ovo. Eu tô no ovo amarelo aqui. É o ovo amarelo? Vale mais a ponto. Mas tem ovo ali no meio ainda. Pegou o amarelo, cara. Não importa, mata até amanhã. Mas leva. Tô tentando pegar o amarelo, mas os caras não deixam, mano. Os caras são muito god. Vou ficar defendendo aqui. Me dá o ovo amarelo, seu filho do mapu. Olha isso. Os caras me veem com ovo amarelo na mão e já vem correndo. Eles estão me segurando. Sai da frente. Eu sei onde moro. Sai da frente, satanás. Pô, a gente vai perder, velho. Vamos rodar. Vai, a gente vai perder de lava. Ah! É que eu acho que ninguém ficou defendendo o nosso. Não, tem três defendendo aqui. Mas agora já é tarde. Já é tarde, é. Cara, eu tô tentando roubar ovo dos outros, mas não dá. Os caras... Eles têm uma técnica muito apurada. Eles pulam e jogam pra fora, velho. É. Portas malditas. Finge que é Black Friday e se joga nessa porta. Uhul! Comprar meu headset do... Eu saí na frente. Eu vou na confiança. Já vou dar de cara na primeira aqui, ó. Cadê tu? Se não for, eu quito. Ae. Eu já bati de cara aqui. Nossa. Nossa, ô. Tu caiu? Já era, tá? Uma galera... Já era. É o rolo compressor. Olha isso, velho. É, fica no chão aí, ó. Pare. Pô, antes de a gente chegar na porta e dar um pulinho, porque... É, se joga. Isso, pô. O cara é pisoteado brutalmente. Uhul! Ah, não, não consegui. Vou perder, vou perder essa. Não, é 43, dá, Roger. Vai, dá. Vai, 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 vai. Conseguiu. Eu tô tranquilo aqui. Vai, dá, vai, dá, vai, dá. Ah, velho. De novo no finalzinho. Ah, daí já dá uma tristeja já. Saiu na frente, ok. Meu Deus, velho. Só não cair. Só não tropeçar. Tropecei, tropecei também. E já fui de base. Não, não. Segurei ele, Zankan. Vai, 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 vai. Ah, velho. O que tu fez aí? Se jogou pro precipício, velho. Eu nunca mais tento dar esse salto de confiança só sem se fugir. Nossa, que engorra a laranja já tá lá, não. Não, vocês são palhaços. Só pode ser. Fica aqui, me ajuda a equilibrar. Vocês não querem ser joga e joga, pô? Boa game play. Acho que eu vou conseguir. Ah, quem ficou brincando? Ah, eu sou o próximo. Ah, velho. Fui eliminado. Tá, mas continua aí. Não, continua aí. Senão a gente nunca vai ganhar. Ah, velho. Nossa, isso aí. Tu disse ir pelo canto? Tu disse? É, eu vejo o pessoal jogando indo pelo canto, né? Mas não sei, velho. Faz tua game play aí. Eu recomendo ir pelo canto. Deu a calma, mas não deu a calma. É, velho. Compromete a tua... É, se responsabilizar. Eu vou pelo canto por causa dos troncos, tá ligado? É, o tronco no meio é foda, né? Vou andar. Achei. Eu nunca ganhei esse aqui também, pra falar a real. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Oh, tá indo bem, Zankan? Sem querer se cair, é claro. Eu não acredito que isso aconteça. Eu ziquei hoje. Tu viu o que aconteceu? Eu vi, velho. Veio um... Era só. Não vai no meio, cara. Ah! Olha a madeira! Mano, era só... Olha, já deu merda. Ah, velho. Cara... O importante que foi tentado. Não, não, não. Tá ligado. Só do Jirajir. Do Jirajir, né? Só deixa o bagulho levar e vai pulando. É, é isso. Isso aí é easy, cara. Deixa a vida levar e a vida leva eu. Não vai contra a correnteza. Só deixa a vida levar. Easy. A bola apareceu, se joga. Aí, estilo... 100%. Essa bola aí não dá muito dano. Ela é mais esvaga, né? Dá pra ficar no cantinho. Dá pra ficar no cantinho. Que é de boa. Meu, aí trolou. Aí trolou. Nossa, olha. Meu, que sacana, mano. Cai. Putz. Agora, f***. Ó. Essa não. Joga aí, joga. Também vou conseguir aqui. Não, eu não consegui. Consegui. Cara, tem ski de mamute. Pequenino? Mamute. Caraca, esse ski eu adoro. Mamute. Mamute virou o quê? É quieto. Queria mudar? Salvamos. Let's go. Ah, esqueci dessa coisa aqui. Quando tu toma essa hélice aqui, ela fica ativa. Não. É. O cara fica preso no loop. Tem que esperar um pouquinho. Fica. Fica preso no loop infinito. Aqui, ó. Tem que ir bem pelo cantinho aqui, ó. Às vezes não dá certo, mas geralmente dá certo. Aí. Não deu certo. Fica aqui, fica aqui, galera. Não vem sacanear, pô. Não vem sacanear. Let's go. Não, vai me derrubar o filho da mãe. Ai. Ah, velho. Falta eu, falta eu. Tô tentando achar o velho. Ah, velho. Não, eu tô com calcinha. Não, eu tô com rabo de galinha. Não. Ih. Tu que voa lá pra barra. Aham. Deu certo, a estratégia. Aí, tô na frente já. Tô vendo ali. Ó, vocês dois tão na frente. É, mas eu tô num canto meio ruim aí. É. Um canto meio exprimido. Bora. Ó, não adianta tentar pegar a Thali. Você conseguiu, eu conseguiu. Eu tô vendo. Ah, foda, sério. Thali Godi. Ah, não. Tomei a bola. Eita, tá vindo a lava já. Cara, é muito rápido essa lava. É, lava vem rapidão aí. É. Ó, vem pela parede, é mais garantido. Ah, eu consegui. Não sei como. Ó, o cara me empurrando. Isso eu acho muito sacanagem, velho. Ah, velho. Tem muita gente aqui. Vai ser ruim. Já me ferrei, tá? Já era. Passei, passei. Como é que vocês passam na segunda e empurra, empurra, mano? É uma zona, né, velho? Morri. Fui eliminado. Caí na lava. Acho que eu consegui. Não sei como. Deixa eu achar vocês. Opa, vai. Que engraçado desespero. Ah, velho. Eu tô me desconcentrando. Vai, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Eu tô vendo o Aryl também. Não. Valeu, pirata. Eu peguei, velho. Agora tá me errado? Consegui, eu consegui. Tô aqui vendo alguém aqui, tá tentando. Porra, o cara com isso aqui de foguinho, eu quero. Vai lá, Leco, vem cá. Não. Ah, velho. A piroquinha vermelha me empurrou, velho. Ah, cara. Meu, bem no final de novo, velho. Ali eu me desespero. Eita, Roger. Eita. Esse aqui é o final, esse é o último? Esse é o último. É o último. Cara, tem que se manter o máximo que puder, velho. É, isso aí é complicado. E o negócio some, né? O bagulho some. Ele é auto-explicativo, tu vai ver. Beleza? Ah, se mantém aí no bagulho. Sempre correndo, tá ligado? Oh, boa, Roger. Já tá tranquilo. 10x10, caralho. Que número mais... Oh, não deixa o pessoal te encurralar. Encurralaram. Encurrala os outros. Vou tentar encurralar. Vou tentar encurralar. Cara, tenta não ficar de empurralar. Oh! Ui, fica aí. Fica de boa. Nossa, foi muito. Fecha uma área pra ti, tá ligado? Eu dei estratégia. Esse jogo é estratégia. Na verdade, eu vou acabar com todos aqui. Vou ir devagarinho, ó. Não, vai pulando, vai pulando. Não sei se... Tá safe, tá safe. Safe? Vou devagarinho aqui, ó. Ih, chegou um altário. Ai, ferrou. Ele vai fechar pra ti. Ih, fechou pra ti, Roger. Vai pulando. Ai, 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 ai. Ai, ai, pula... Ai, cara, o cara te fechou ali. Ah, jogou bem, velho. Essa aí jogou bem.